Há indícios de que o depoente está envolvido também com o esquema Cachoeira, porque recebeu dois cheques de empresas ligadas à Cachoeira e não tem prova alguma de que esses valores significavam pagamento de campanha eleitoral. Não há prova e, na verdade, o que há é indício de que ele foi pago para se calar e não denunciar a Delta. Há conversas telefônicas que dizem respeito a um entendimento com o radialista para que ele parasse de criticar uma obra no estado de Goiás realizada pela Delta. E a consequência foi o recebimento de dois cheques de duas empresas ligadas à Cachoeira. Portanto, é preciso esclarecer. Por essa razão, eu pedi a cariação entre o radialista e o senhor Carlos Cachoeira para esclarecer se esses cheques tinham realmente a finalidade de pagar serviços prestados à campanha eleitoral ou se tinham outros objetivos. Na verdade, se há a cariação, ambos devem falar. O próprio Carlos Cachoeira disse que falará. Apenas anunciou, quando veio depor, que aguardaria o depoimento à Justiça para depois retornar à CPI. E ele terá que retornar. Mas nós sugerimos hoje a cariação entre o radialista e o senhor Carlos Cachoeira exatamente para que possamos elucidar dúvidas relativamente ao pagamento de dois cheques que, segundo o radialista, se deve a serviço prestado à campanha eleitoral, mas não há nenhuma prova de que isso é verdade. Ele confessa crime contra o sistema tributário nacional com sonegação fiscal e confessa também cumplicidade com Caixa 2 de campanha eleitoral. Portanto, ele confessou dois crimes durante o seu depoimento. As questões relativas ao governador já foram aprofundadas nessa CPI. Já há elementos suficientes para um julgamento final. O depoimento do radialista pouco acrescenta, porque os fatos já eram do conhecimento público.